Olá seja bem-vindo aí o canal orientação em tecnologia é o conteúdo de hoje é uma revisão completa do panda antivírus 2024 né a gente vai ver se o antivírus é bom ou ruim e a gente vai acessar o site e fazer o download aí do panda do homem free tá então quando a gente fazer o download a gente vai fazer a instalação e nessa instalação a gente vai colocar o antivírus para poder verificar se há vírus na nossa máquina tá se ele vai detectar algum vírus e vamos usar também é uma forma para poder camuflar o IP é da sua da sua provedora de internet tá o seu IP é que fica público para fora né o IP o seu IP das do seu roteador a gente vai mascarar esse IP usando panda para que é hacker não consegue ficar seu IP real e ficar te atacando atacando seu roteador tá bom então a gente vai usar um IP é nada dos Estados Unidos que é um IP mascarado tá bom só que antes começar o conteúdo gostaria de solucitar você para se inscrever no canal ativar o Sininho é toda semana eu publico vídeo relacionado a tecnologia segurança da informação tá e se você ativar o sino quando publicar é você já vai receber notificação tá bom deixar aí na descrição o cupom de alguns cursos que eu tenho um publicado que você tá lá no site da Udm tá e se você acessar o link que eu vou deixar inscrição o link em jp itsec.com barra cupons você vai conseguir desconto são cursos relacionados à segurança ofensiva né onde você vai compreender e aprender como funciona na prática um ataque hack tá e também de programação pai você vai estar rápido a criar aí é automação de processos que é um robô de automação para automatizar tarefas todos os processos que você executa aí diariamente repetindo então para fazer o download do panda é você vai acessar o site pandas security.com tá bom é esse daqui é o site do panda antivírus né e aqui tem a opção aqui ó de produtos né e tem aqui proteção panda dome free né que é o panda versão gratuita né então vou clicar aqui né panda dome free então o panda free antivírus protege quando você trabalha joga ou navega né é a free proteção para o seu sistema operacional Windows e também para o Android tá o aplicativo celular Android então ele é compatível com Windows e Android né vou clicar aqui em baixar aqui você perceba-se que é a versão free ele vai proteger você em real time tá e tem a versão mais robusta dele só que é uma versão mais paga né então a versão mais robusta que é o essencial né 50% de desconto pelo que tá demonstrando aqui e ele protege aí seu wi-fi transação bancária compras online não é com segurança recurso anti-roubo avançado e alerta de viola violação de dados né no meu caso eu vou usar o free que é o gratuito vou clicar aqui em baixar e ele vai eu vou escolher aqui a pasta downloads e vou salvar ele na pasta de download fazendo download eu vou clicar nele vou executar com administrador para poder instalar vou dar um sim para permitir posso minimizar essas outras páginas aqui e ele vai começar a estar tá aí o download do panda panda free antivírus né vou clicar aqui em próximo então aqui é o caminho onde ele vai ficar salvo tá é a onde o meu programa quando vai ficar salvo e o idioma você já sabe que é português brasileiro vou aceitar instalar concordo e instalar ópera e aceito contrato não eu não quero instalar o ópera né vou desmarcar a opção aqui ó instalar o ópera gratuitamente na o navegador ópera não quero instalar porque o ópera se quiser estar lá só acessar aqui o navegador digital ópera e fazer o download dele né vou dar um próximo não quero instalar o ópera e vem automaticamente né junto com um programa antivírus né e eu não quero instalar ele não quero usar então eu quero estar apenas o panda free antivírus né tem que aguardar ele finalizar eu ou a instalação né aqui né por enquanto ele tá copiando o arquivo atualizando o sistema né e aqui na área de trabalho se você ver aqui ó já apareceu um programa chamado panda dome né então só aguardar mesmo e ó a instalação foi concluída né e eu não quero abrir eu vou dar só concluir aqui tá clicar no menu para eu concluir ele vai para a página aqui de agradecimento né e fala das ofertas do panda que o valor de 49 anual a palavra de três e 49 anual para ter as proteção aqui só que eu já uso um outro ativírus que o avg né então não vou comprar o panda não então vou colocar aqui panda dom para poder abrir e vou executar essa ferramenta então tá falando que iniciando pela primeira vez após a a instalação né versão gratuita não fecha isso aqui e se o endereço de e-mail sua conta panda e vou então sair e aqui você já tá sendo protegido né então aqui vai aparecer essa versão gratuita e tá falando você quiser atualizar para obter uma proteção completa no caso daqui para mim já já tá de bom tamanho né e vou dar uma olhada aqui ó é seu PC está protegido é três mil que eles 94 arquivos já estão verificado e vou clicar aqui em ver resumo né tá tio né meus produtos beleza então botão voltar então para mim fazer o scan eu posso clicar nessa roupa lupa aqui de verificação né e tem aqui em que sim também fala que isso é da configuração né sobre minha conta meus produtos meus positivos configuração nessa pós-tech boletim de segurança sobre o plano dom né então vou clicar aqui em verificação aqui em verificação vou ver se tem uma coisa áreas críticas né recomendado e vou fazer vai reduzir para ver se detecta uma coisa aqui ele tá verificando né e no outro lado aqui no canto direito aparece aqui detectado né se ele encontra alguma coisa vai aparecer nesse outro aqui né e aqui a porcentagem né 4% aí e você pode marcar opção também é encerrar computador após conclusão mas eu vou deixar não vou deixar só aqui na opção marcado não tem mais detalhes também de relatório completo né aí você deixa aí ele fazer scan para ver se identifica algo né a 100% verificado né e não encontrou nada não detectou nada né e verificou aqui eu coloquei mais de 30 mil arquivos né tudo porque aí fechar tem a opção aqui de ativírus ele estava uma né você pode clicar nele e pode verificar agora também o último verificação foi nesta hora né que a gente clicou então vou dar volta tem aqui de vpn a vpn é a versão só que a versão mas é prêmio né paga né paga né só se clicar aqui ó e eu posso atualizar também para versão premium né ó ele conectou na vpn o boca vpn é gratuito né tem a vpn gratuita aqui que você pode usar e através do do panda doma né a versão feliz tem até a vpn diferente do do outro antivírus que eu que eu demonstrei para vocês na aula anterior nas aulas passada né mas o tanto vírus os outros antivírus não tinha vpn também gratuito não para você usar vpn você teria que usar a versão paga já aqui no panda é um bom que você consegue usar vpn nele esse que é top né e você pode atualizar para prêmio para usar mais opção de vpn é porque aqui provavelmente você vai conseguir selecionar o país né aqui no caso eu tô conectado nos Estados Unidos e em beleza então aqui eu tô conectado na vpn né tem aqui meus dispositivos né proteger o dispositivo se eu quiser você pode clicar aqui né para poder enviar aí para o seu Android né o seu ios e aqui tem meu dispositivo né que vai direto no site se eu clicar em proteger outro dispositivo também vai no site né então tem a opção aqui de suporte técnico né acho que não vou entrar muito em detalhe tem opção que dá que o web scan e vai abrir que dá que o web scan não vê que é que que ser isso já tá seria uma conta não no panda né então sei que eu vou fechar tem aqui proteção USB que se consegue verificar eu posso ter marcar esse aqui ó vacinar automaticamente qualquer unidade USB ele é presente no seu PC vou marcar essa opção do restante tá marcado automaticamente quando você inserir um pendrive USB ele automaticamente vai checar aquele pendrive né e também se você tiver despertado aí um rádio no seu computador se ele for um se já detectar se tiver é com vírus né ele já vai fazer fazer a ação né tem esse outro aquele monitor de e processo né monitor a processos então aqui me vê aqui que 107 processos executados 21 acessando internet zero de nível de ameaça médio alto e bloqueado zero e também deixa eu deixar aqui então aqui são os serviços os processos né posso que exibir detalhe do relatório e vem mais detalhado né beleza posso fechar isso aqui eu vou dar um voltar se que também é importante que é novo né porque os outros antivírus que eu porque conteúdo não tem essa opção aqui de esse processo tá que de recuperação esse aqui você pode criar uma unidade USB de recuperação e também é achar que se você está infectado se você acha que se você está infectado pode detectar vírus avançados né se você acha que ele está infectado né só você vir na opção que que ele vai fazer uma varradura mais avançado mais complexo né então voltar é tem aqui meus produtos beleza outro positivo deixa eu dar um sim aqui aí setup panda cloud cleaner que é quando eu executei aquele verificar vírus avançado né que ele foi nessa aqui eu vou aceitar o scanner e ele vai escanear tudo escanear panda cloud clean né tá escaneando tudo né o meu tive o outro ativista tá gritando porque são dois antivírus que eu tô usando eu já tenho um um antivírus e tem esse outro aqui que eu tô usando aplicar treinamento para vocês né bom e eu não vou esperar finalizar não mas tá aqui 84 por cento né e você aguarda finalizar para quando finalizar né você ver se ele encontrou ameaça vírus né é isso espero que você tenha gostado de conteúdo e gostou se inscreva aí no canal é ativa o sininho aí para receber notificações tá bom e até a próxima